Na primeira reunião de 2023 do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi questionado sobre reforma tributária, disse que o governo apoia a manutenção da Zona Franca de Manaus, outro aspecto, claro, é o nome para ocupar a superintendência da SUFRAMA. Ele disse que Marcelo Pereira, o superintendente interino, está fazendo um ótimo trabalho, elogiou ele duas vezes, mas disse que a classe política local tem fornecido ao governo federal dois nomes, sabidos que os nomes são de Bosco Saraiva, ex-deputado federal, e também do ex-deputado federal José Ricardo, do PT. O vice-presidente ainda foi questionado pelo Real Taininho a respeito das verbas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que ao longo dos últimos 20 anos somam cerca de 20 bilhões de reais. A previsão para 2023 é que a arrecadação de PDI chegue a 2 bilhões de reais. Perguntei a ele a respeito de como esses valores podem ser investidos para melhoria de vida da população. A resposta foi no caminho da biotecnologia, da mineração sustentável e da bioeconomia. Vamos ver. Qual o objetivo do Centro de Biotecnologia da Amazônia? É você transformar pesquisa, estudo, patente em produto, fabricar, vender. Área farmacêutica, você pode, eu conheci hoje aqui um produto para pé diabético, está na última fase de pesquisa clínica. Então, área farmacêutica, você tem um espaço enorme, cosmético, até conversei com o Marcelo para a gente tentar mudar a legislação para fortalecer toda a parte de cosmético para ter investimento aqui também na região. Então, nós vamos trabalhar juntos, pesquisa e desenvolvimento. Você tem legislação que apoia, crédito e FINEP. Nós vamos trabalhar junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não esqueça de comentar e também de se inscrever em nosso canal no YouTube Real Time On Play.